Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e esse é mais um dos vídeos diversos do nosso canal. E como vocês já estão vendo, esse vídeo tá diferenciado, viu? Olha só! Participação especial de uma grande influenciadora. Ela é queridíssima aí na internet. Querem saber quem é? Nada mais, nada menos do que... É isso mesmo que vocês viram, namoro raiz versus namoro Nutella. Antigamente, era amor à primeira vista. Desculpa. Agora, hoje em dia, é amor à primeira foto. Nossa, que gatinha! Olá, padrão e bonito. Muito gatinho, tô apaixonada. Oi! Ai, como era lindo! Antigamente até escreviam cartinhas românticas. Antigamente até escreviam cartinhas românticas. Já hoje em dia, as redes sociais facilitam tudo. Antigamente, o encontro era muito difícil. Eram as escondidas. Eram as escondidas. Eram as escondidas Eram as escondidas. Aninha! Meu pai! Eu vou pegar esse cabo é agora! Cuidado, meu pai! Nossa senhora! Abacado, menino! Eita, minha gente! Agora, hoje em dia, a maioria dos encontros são cheios de decepções. Leuris? Oi, Lucas! Lucas! Você é louco, filho! Misericórdia! Cadê a mina gata daquelas fotos? Meu Deus! Esse aqui é o Lucas! Misericórdia! É tão diferente! É! Pelo menos ela tem um corpo bonito! Ah, mas pelo menos ela tem uma moto! E aí, gata! Vamos dar um rolezinho? Ai, bora! E aí... Não, não sei. E aí... Não vai, vamos! E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus, esse menino não vai me levar pra comer, não! Tô com fome, a gente só fica rodando nessa cidade. A maçã do amor, a maçã do amor! Ei, garoto! Quanto é? Uma? Cinco mil cruzeiros, senhor. Aqui está. Muito obrigada. De nada. Uma maçã do amor pra minha amada. Obrigada, meu amor. Bem me quer? Mal me quer. Bem me quer? Mal me quer. Bem me quer! É? Acho que era o mesmo. Senhor! Boa! Ai, gente, amor! Ela está rodando, ela está rascando, toda a gente está rodando. Bora comer, bora! Comer? É, comer. Estou com fome. Vixe, gata, eu estou liso. O dinheiro que eu tinha eu coloquei de gasolina. Não, não. Porque a gente me abrace aqui. A gasolina acabou. Não! Não, liso! Não! Não, liso! Não! Eu quero comer! Não! Ela ficou! Acabou! Não! Pelo amor de Deus! Garçom! Pois não, senhor. A conta, por favor. 10 mil cruzeiros. Permita-me, senhor. Corja, cara, que saco! Cara, eu só queria comer uma coxinha, me produzir toda, eu botei minha roupa preferida. Para o quê? Para ficar andando de pé. Bosta! Minha mãe falou, para eu arrochar um rico, eu pego o quê? Um pobre, que não tem jeito nem para gasolina. Sim, é que a gasolina é da cara, né? Mas eu vou te perdoar. Mas não, não, olha pra mim, não! Errou! Não me injurena, muito. Não me enche o meu saco, não! É isso aí! Gostaram do vídeo, gente, com a participação especial dessa maravilhosa? Então já deixa aí o like, se inscreva no canal, hein? E ó, se inscreva também no canal da Leuroescléia. Leuroescléia, vão lá conhecer mais a vida dela, porque essa menina apronta muito, viu? O link está na descrição aqui do vídeo e está aparecendo o card aqui, tá bom? Leuroes, muito obrigado pela sua participação, viu? E volte sempre! Estou muito feliz de estar aqui, gente! Foi feito um trabalho muito lindo para vocês, com muito amor e muita dedicação. Espero muito que vocês tenham gostado. E Leuroes, eles reclamam que não sai... Ai, o Iris, demora a sair vídeo, demora a sair vídeo. Fala aí pra eles o trabalhão que é pra gravar. Gente, é muito desafiador, mas o resultado vocês podem ver. Feito com muito carinho. É verdade. Vocês veem, papoco, papoco, papoco! E vale a pena esperar, então é isso. Ó, beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho